A lei orçamentária da Prefeitura Municipal foi um dos assuntos discutidos pelos vereadores de São João del Rey na sessão ordinária desta terça-feira. Hoje nós discutimos aqui o segundo turno da LOA de São João del Rey e a lei estima e fixa as receitas para o próximo ano de 2019 e foi votado em segundo turno e já vai para a sanção agora do prefeito. Os vereadores Dudu de Paula e Lívia Guimarães denunciaram possíveis irregularidades com o veículo da Prefeitura. Hoje a gente fez mais uma denúncia com relação ao descaso à população da zona rural. Além das estradas que não tem sido feita a conservação, não tem sido patroladas, agora a gente está fazendo uma denúncia com relação a um caminhão isotérmico doado pelo governo do estado no valor de mais de 100 mil reais que foi perdido pela Prefeitura por má utilização. Esse caminhão que deveria ser utilizado para ajudar a zona rural, ajudar os pequenos produtores, ele está sendo utilizado para fazer mudança. Na verdade ele estava sendo utilizado, porque devido a vários problemas o governo do estado teve que recolher. Lembrando que eram 37 cidades que receberam esse caminhão e apenas São João del Rey teve a incompetência de perder esse caminhão. E isso a gente sempre precisando de recursos, precisando incentivar e o governo municipal não privilegia, não reconhece o trabalho da zona rural. E esse caso do caminhão ter sido perdido é mais uma demonstração clara da falta de respeito com a população. Nós não podemos aceitar que um veículo público da Prefeitura seja usado para fins particulares, para fazer mudanças particulares. O dinheiro do povo não é capim e os veículos públicos têm que atender a população. a população e os serviços públicos. Então, tendo em vista esse absurdo, a gente acompanhou e fez essa denúncia. E espero que a Prefeitura preste os esclarecimentos e que também nós fizemos a representação no Ministério Público e que sejam apuradas as responsabilidades do fato. Os vereadores também votaram vários projetos de resolução para homenagearem pessoas de destaque no município em sessão solene. Tivemos vários projetos de resoluções que já foram apreciados em primeiro turno e agora em segundo turno para as homenagens das pessoas que trabalhou para o São João Del Rey e que vai ser feito agora dia 30 de novembro. Então, queria convidar toda a população do São João Del Rey que queira vir homenagear, ver as homenagens que os vereadores vão fazer para essas pessoas que trabalharam, que dedicaram as suas vidas para o próximo. E essas pessoas moram aqui em São João Del Rey e fazem trabalhos que dignificam e sobressaem diante da população para as pessoas que fazem esse trabalho para a população.